E aí gente, eu sou a Laura e estamos com mais um vídeo de GTRP aqui no canal E hoje gente, como vocês viram no último episódio, a gente virou mecânico E eu vi que a minha moto que eu usava pra trabalhar, sumiu Então eu precisei ir lá comprar um carro Eu tô aqui na Bennis, porque eu estava atendendo os clientes Inclusive já fiz aquelas personalizações no carro Tiago Collor, já mandei Tiago Collor E o Tiro Littles me disse que ele estaria na Bennis Gente, cadê o Tiro Littles? Me esperando pra gente comprar o carro junto Tiro Littles Ah não Tiro Littles Tiro Littles, onde você tá? Eu tô te ouvindo roncar, mas eu não sei onde você tá não Ah, meu Deus do céu Onde que esse bicho foi se enfiar? Ô Tiro Littles Mano, onde ele se enfiou? Tiro Littles, eu não tô te achando Vem aqui, por favor Será que ele tá aqui no escritório? Ai, ô louca Dormindo no serviço, Tiro Littles? Não, eu sou patrão Tiro Littles, pelo amor de Deus Tiro Littles Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Tiro Littles Só pego as melhores e ando sempre na moda Oi Você falou pra mim que você ia me acompanhar a comprar um carro, Tiro Littles Aí você pega e dorme de bruxo ainda com a busanfa pra cima Vamos lá, gatinha Vem, chega mais bebê Chamou de bebê Perdeu a credibilidade Vem, Xuxu Nossa, Xuxu Essa porta é lenta Vem, menino Ai, como que a gente vai? Se nem eu e você tem carro Eu vou chamar o táxi, eu pago Você paga? Graças a Deus que eu tô sem money Chama aí Chamou? Chamei E aí, Laurinha? Você tá linda hoje Você viu? Eu troquei de roupa Você curtiu? Uhum, tá Tá gatinha, hein Mas, Chirulia, você tá muito baixinho Ah, fazer o que, né? Você é alta e coloca um salto Você gostou da minha blusinha de frio? Gostei Você tá muito estilosa, Laurinha Você gostou? Ah, que bom, meu batonzinho Curtiu, curtiu E esse táxi? Deixa eu tirar esse batom Não E o táxi, cadê? Vamos ver se o táxi tá aqui fora Alá Ali, ó Táxi, táxi Opa Opa, bom dia, senhor O senhor tá livre? Tô, tô, tô livre Leva a gente lá pra concessionária, por favor Concessionária? Ok, a gente coloca aqui no GPS Coloca aí no Waze, por gentileza Que demora Pronto, pronto Tava ali marcando Aqui, meu aplicativo é meio lento Ah, tá É que celular que você usa? É o Samsung Ah, sim Tá explicado Tá explicado Que isso? Não, nada contra o Samsung Mas é que ele dá umas travadinhas O meu mesmo tá tudo zoado Tá zoado? Os senhores querem... Sim, o meu já tá cinco prime Tá tudo travado É prime que fala Os senhores querem que eu vou pagar Com mais hábito Olha, se você... Eu tô vendo que o senhor não sabe muito dirigir Tô um pouquinho com medo Ah, eu tô com calma Não, confio no boleia Pode ir com emoção Com emoção Com emoção? Pode ser com emoção Se ele me matar, eu quero a indenização Que isso? O senhor tem dinheiro pra pagar... Ai, que isso? O senhor tá voando com o táxi Vai devagar, senhor Você não sabe dirigir, não Eu dirijo... Sabe o que é o melhor? Ah... Calma, vou chegar... Deixar chegar mais perto Vou falar Só ir reto aqui, meu cria O mais legal de tudo é que ele não ativou o taxímetro Deu de graça, senhor? Corrida? Não, é que o taxímetro não tá funcionando Mas essa volta, ela dá uns 70 dólares 70? Eu vou pagar aqui Mandei 80, fica com o troco Que isso? Ah, ok, obrigado, senhor Humilde Qual que é o seu nome? TH Alfredo, senhora Ah, fechou Quê? TH Alfredo Mais conhecido como Alfredo Por que TH Alfredo? Ué, porque é o nome dele, mas ele deu esse nome É, sim, sim, sim Também gostava das letras TH Aí ele colocou como TH E depois ele colocou Alfredo Tá bom, tchau Tira o livros Que isso? Tô deitando na areia Surfando Que isso? Levanta, meu filho Vamos lá Ô, Laurinha Você enfiou o salto no meu negócio ali? No teu budão? Não Tem que no teu budão Navábula de escape Navábula de escape, né? Aô Ô, vendedor De meia figa Tiruleiros, tiruleiros Eu acho que eu não vou Não vou conseguir comprar carro aqui, não Por quê? É full caro? Não, olha ali Lamborghini Audi Eu só vou conseguir comprar Só se for a porta É que aqui de vez em quando Tem uns carros em furreba Mas, ó Não fica Relaxa Que aqui o preço é tudo full caro, ó Então Se é full caro Como que eu vou conseguir comprar? Dá pra entrar na portinha aqui? Dá Nossa, Laurinha Vem cá Aonde? Olha, mó lojona pra um banheirinho futica desse Só tem um vaso Não tem nem pia Aqui a pia Parece um tanque É, não dá nem pra nem cagar junto Que isso? Palhaçada Vamos lá, vamos lá Ó, tem chuveiro Toma banheirinho Deixa eu ver se tá fedendo Que isso? Olha o tanto de carro Caramba Se eu roubar um Ninguém vai fazer falta Obrigado aí, viu, moço? Opa Opa, o senhor que é vendedor? Isso Posso ajudar a senhora? Nossa, isso aqui é bonito, hein? Nossa, mas só tá as lanchas aqui, hein? É, gostou? Que isso? Nossa, eu posso testar? Será que tem interesse em você? Por favor, só não tenta sair da... Ai, meu Deus do céu Caramba Foi, relou? De uma reladinha? Isso, a senhora arrancou a porta do carro Isso daqui vai dar um prejuízo de mais de R$ 1.500 Ai, meu abraço R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 a porta dessa é uns R$ 15.000 desse carro Foi culpa dele, hein? Eu também acho Ele deixou a porta aberta Vem cá, vem cá Vem cá Oi Ô Laurinha, vem aqui, rapazinho Que eu quero que você veja uma coisa Peraí Tá bom Fala Moça Oi, moço Fala Então, a senhora tem interesse em algum carro? A senhora já veio com olho em algum? Nossa, eu tenho interesse Eu vim com olho em todos Olha esses aqui São lindos, né? Meu Deus Só essa cor cocô aqui que eu não gostei Mas o carro em si é lindo demais Ah, mas essa cor aqui é muito bonita Essa cor é única, sabia? Só existe três nesse carro Cuidado, moça A porta tá aberta Nossa, deixa eu ver a interna Que isso? Muito lindo Eu amei esse Só existe três nesse carro, moça Por isso que tem essa cor Nossa, ele é muito bonito Muito bonito mesmo E qual facetário de preço? Se você quiser dar um teste de trastidade Ele é a interessa De prova Nossa, mandou a polícia O carro ele ali, ó Pra retirar Basicamente que ele quis dizer Se a senhora quiser fazer um trastidade A senhora pode fazer A senhora pode fazer um trastidade à vontade, ok? A gente só precisa ir com a senhora por segurança Ah, mas será que eu consigo dirigir uma máquina dessa? Olha, a senhora não vem com seu amigo? Ele consegue? Será que ele tem capacidade? Tirolheira, você é meio tonto Vixe Maria Mas assim Eu tenho 21 mil Será que esse aqui dá pra pagar? Nossa Então, esse carro Ele tá custando em torno de mais ou menos de 980 mil reais Mas você se faz um desconto? É... O máximo de desconto que a gente conseguiria Seria por volta de 900 mil no máximo Estourando, né? Mas 21 mil Eu acho que tá bom Desculpa, é impossível Esse carro é da Itália de barco Tem que encomendar Sim, é edição limitada Você só tem três peças Qual outro, então, que você tem? Olha, pra senhora que só tem esse valor de 20 mil Só não, né? Um valor bom até pra um carro Nós temos esse carrinho aqui, ó Pra começo Infelizmente não vai ser nenhuma Não vai ser nenhuma naveira nem nada Esse daí Tá em torno de 630 mil Que isso? Ai, que porra Alguém tá me escutando aqui Aí tem esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse carrinho aqui, ó Esse daqui custa 10 mil E eu posso até fazer um descontinho pra senhora por 7 Que isso? Posso chegar no valor de 7 Vem cá Bora fazer um teste drive? É um carro que tem 6 mil Bora É um carro que tem 6 mil de bagageiro, né? A senhora tem 6 mil quilos de bagagem, sim Moço, vem cá Então pode comportar bastante aí Suas maquiagens, seu amigo Dá uma volta na praia, Laurinha Dá pra levar corpo? Bota o cinto só por precaução, tá? Dá pra levar corpo à vontade Nossa, é duro que ele é duas portas só, né? Sim, infelizmente ele é duas portas Vou dar, vou dar Vamos lá Ele é cupê, né? Infelizmente ele é cupê Que isso, cupê? É carro que só tem uma... Ai, meu Deus! Tá tudo só com o drone, mano Não deu nada, não Posso cortar caminho aqui? Pode sim, pode sim Só toma um pouco de cuidado, moço Tô com a cabeça um pouco balançando aqui Aqui não dá pra cortar caminho, moço Doce do seu ar, meu Deus Ali é mar, ali não dá Moço Ai, moço, é que eu não tenho carteira de motorista ainda E a senhora quer comprar um carro? É Nossa, esse carro não... Ah, pegou cem, pegou cem Ele bate 210 Mas dá pra tunar? Porque assim, eu sou mecânica E eu faço tunagem Aham, faço bastante tunagem lá E eu queria tunar meu carro Não, esse carro, a senhora é tunando ele Ele vira uma bala, moça Ui Ui Raspou um pouquinho Raspou um pouquinho Coração Era só um trastrado O senhor tá bem? Não Não? O que aconteceu? Tô um pouquinho mal, moça Não, mas tá tudo certo, moça Respira É que eu não tirei carteira ainda Então eu vou fazer umas aulas de direção Ainda bem que esse carro é pra reciclagem Como assim pra reciclagem? É amostra Ah, tá, ufa Então eu não vou precisar pagar nada, né? É Posso ser que eu tenho que cobrar um pouco mais caro Porque a senhora bateu muito A senhora bateu muito Eu só ralei Só ralei Só Moça, a gente vai ter que comprar outro para-choque do carro Só outro para-choque? Traseiro e fronteiro Fronteiro? Hã? Lanterna Ó, vamos ver o drift Ó o drift car Então, a senhora consegue rebaixar ele A senhora consegue trocar a cura A senhora consegue botar turbo É Ele tá apto a tudo, entendeu? Pra tunagem Entendi Não, então acho que eu vou levar por 7 mil Pra mim vai ter Eu vou ter que cobrar 8 E na praia? Será que ele anda na areia? Bom, ele tem rodas Ele não tem roda off-road, né? Mas a senhora vai acabar Ela colocou Meu Deus do céu Vou sair, vou sair, moça Acho que ele não Ele não se comportou muito bem na areia, não Bom, ele não é um carro off-road, né? Então ele realmente não é pra isso É pra estrada mesmo É pra rua Entendi Pra cidade Vamos voltar, vamos voltar Eu vou levar, moça Eu gostei muito do seu atendimento Ok, muito obrigado A senhora poder dar um 10 lá no aplicativo Vou estacionar A senhora para ele, por favor, aí Que eu vou pedir pro mecânico A gente tem um mecânico especial também Pra poder arrumar o carro Vou parar na frente dessa Ferrari aqui, ó Bem do ladinho, ó Bem do ladinho Pronto, meu senhor Tá entregue Ó, lembrando também que a senhora tem direito Eita, relou um pouquinho Mas não dá nada Ah, tem buzina De revisão Que legal Então, aí Esse carro Acabou com o carro Ela acabou com o carro Agora ela tem que levar Ainda bem que é um carro Ainda bem que é um carro de test drive Como eu falei pra ela Não é oficial, né? Bom, me acompanha aqui, moça Por favor Bom, a gente vai chamar nossos mecânicos aqui pra consertar o carro Então pode arrebentar mais? Graças a Deus, né, moça Vocês tem mecânicos? Se não, eu tava lascadinha Ah, mas a gente tá precisando trocar de mecânico Esses daí são meio cocôzinhos Ah, é? Vocês estão contratando? De mecânicos aí que estejam disponível, né? A gente tá precisando Vocês estão contratando? Vocês estavam se contratando Que delícia Eu vou me mandar meu currículo aqui 20 mil por mês Por mês? Por mês Vocês recebem mais lá, oportunagem, né? Fiquei sabendo Bom, deixa eu só olhar aqui na minha plancheta Se a senhora quiser sentar, pode ficar à vontade Sem problema Tem café, tem água Tudo bem, sem problema É a vontade Obrigada Vou esperar É, a senhora pode me informar o nome completo da senhora, por favor? Laurinha PVP do rolê Gameplay É nós, estamos juntos Laurinha PVP do rolê Gameplay É nós, estamos juntos Pode crer Qual que é a idade da senhora? É, tenho 21 Mas no RG tá 18 Ai, Laurinha Ah, mas é Sai de cima da mesa Por que? Não, eu falei pra ela ficar à vontade Ela tá à vontade Ele deixou É, então Exatamente É, a senhora pode me informar pra gente ler seu estado civil? Solteira na pista Casada Solteira na pista Ué, peraí Casada ou solteira? Solteira na pista Pode pôr na pista, tá? Pode pôr Mas eu que sou Eu que você tá perguntando pra mim E eles não sabem de nada É solteira na pista Foi solteira na pista Tudo bem Solteira na pista Vai ficar sabendo Laurinha Ixi Maria, gente Tem agressão aqui dentro Por favor Segurança 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 Chega a briga Chega a briga Ele me bateu Ele me bateu primeiro Ele me bateu primeiro Ele me bateu primeiro Ele me bateu primeiro Entendi Enfim, senhora A senhora vai pagar a vista, né? Isso, eu vou pagar a vista Você vai pagar com o Zóio ou Laurinha? Tá bom Vai ficar R$7.500, tá? Por conta dos baques Que a senhora deu no carro Tá bom, tá bom Beleza Sem problema A senhora pode, por gentileza Me transferir o dinheiro? Posso Como que é o seu ID? A senhora vai pagar por cartão de débito Ou vai ser a vista aqui na hora? É a vista, na hora Eu tenho dinheiro É, R$64 o ID, tá? Pronto Mandei uma comissãozinha pro senhor E pedi desculpa pelos ataques lá Que eu... Ih, eu não tenho dinheiro não É, moça É, então, não chegou não É, moça Ixi, Maria Sangue de Jesus Tirulheiros É, a senhora veio comprar sem dinheiro, moça Oi A senhora veio comprar sem dinheiro, moça Eu não tenho dinheiro Manda aí pra mim, por favor Um empréstimo Não, você não tava me tratando mal? Tirulheiros É por conta que você tá me devendo Eu não sei se você lembra Não, não tô É, meu senhor Vem cá É, ajuda a moça ali A gente vai vender também, né? A gente tá precisando Fazendo as vendidas ali Não, com certeza Tô pedindo a ajuda do senhor aí Solta Olá Tirulheiros, você tá me devendo Oito mil Você sabe do que? Não tô noivendo Me devolve, vai Não, tá logo Não Tira o Liros Você tava me tratando mal Bom, vou deixar vocês a só, tá? Tira o Liros Se começar a brigar Segurança, segurança Segurança, por favor Vamos bater Tá, então vou ficar Começar a brigar aqui na concessionária Ai, moço Calma A gente tá brincando só Brincando no soco na cara? É Que brincadeira que é essa daí? Eu nunca vi Vai brincar de outra coisa A gente brinca em casa? Ah, entendi dessas coisas aí Beleza Beleza Cara, chato Muito obrigado, viu? Tira o Liros O dinheiro não chegou, tá? Ah, eu já paguei aquele bosta ali, ó Não, mas é pra mim Você tinha que mandar Muito obrigado Muito obrigado pelos oito mil, meu senhor Puts, cara Vou mandar o carro pra ele Enfim Tá, depois eu converso com ele Pode ir Pode me transferir o carro Qual que é o ID da senhora? Ah, Tira o Liros Você tá de sacanagem, Tira o Liros Que? Ai, desculpa Segurança Qual que é o ID da senhora? É, vinte e um Vinte e um, moço Ok Vou ficar aqui pertinho Pra você me mandar a chave Se continuar com essa brincadeira Você vai me mandar a chave Uhul Tudo certo, nossa Tudo certo Agora a senhora já tem o carro Cadê o carro? Onde fica? Tranquilo O carro É, agora a senhora vai numa Moço, o que tá acontecendo ali? Tá gemando o cara Gente Por que que um segurança Tá algemando o outro aqui, por favor? Alguém pode me explicar? Ah, por causa que aí Eu tava tentando algemar E minha Tinha um pouco de lepra Aí eu Deslepro? Entendi É Enfim, senhora O carro da senhora Como ele é novo Ele fica dentro das garagens Tem uma garagem aqui fora A senhora pode ir lá Tirar Tá no plasticozinho Bonitinho E lembrando que a senhora Tem um ano de revisão Tá grátis pela concessionária Qualquer momento A senhora pode vir aqui Aí sim, Pereira A senhora é mecânica, né? Obrigada, Pereira Pinto É nóis, viu? Ó, pega aqui Pega aqui o nosso cartão A senhora recomenda a loja Pra gente, por favor Fechou Pegar aqui Obrigada Tchau Vamos, Lorena Ai! O Pereira Pinto Tá me batendo aqui Vamos, Tiruliros Vambora Vamos lá pegar o carro Tiruliros Cadê o Tiruliros? Ó, como que eu dei Essa escadinha Lá em cima Cadê o Tiruliros, gente? Ele tá lá em cima ainda, moça Putz, tá sendo algemado Ó lá Tá vindo Claro, ele tava batendo nos outros, né? Moça, vai trocar de roupa Pelo amor de Deus Tá todo mundo vendo sua bunda, moço Tiruliros? O que aconteceu? Essa concessionária é uma merda Vamos embora Vamos, vamos embora Que isso? Moça, eu quero comprar um carro Depois eu venho buscar minha... Vamos, Tiruliros Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, eu vou levar isso de táxi Vamos Eita, trancado Trancado Onde que eu pego o carro? Vamos, onde é? Onde eu pego o carro? Vem comigo Vou te levar Vou te levar lá Que isso? Por que você tava pegando assim? Ah, pra você não cansar Cansei Vai andando agora Nossa, beleza, então Corridinha de salto? Que isso? Para de me bater, sua vigarista Vai demorar pra chegar? Academia Academia, pra você amalar o bubom Vai você amalar essa barriga Nossa, Tiruliros Parece que tá fugindo de alguém Será que esse é meu carro? Não, tudo estorrupiado É aqui, ó Na garagem Tiruliros, eu acho que esse é meu carro? Só entrar aqui dentro, Laurinha Tá, tá Vê aí se dá o carro Aí, Laurinha Pega teu carro ali, ó Foi, foi? Que isso? Laranjinha Laranjinha Veio laranjinha Laranja Laranja atômico Que isso? Monta aí, monta aí E esse som? Caramba, é lindão, hein? Laranjinha Gostou, Tiruliros? Beleza Foi essa a cor que você tinha pedido? Não, mas tá bom Gostei, gostei Você gostou? Nossa Gostei, só não gostei da pilota Não, não Agora falta a gente ir lá E tunar esse carro Deixar ele nos trinques Mas isso vai ficar Para o próximo episódio O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero de coração Que vocês estejam gostando Da gente postar GTA aqui Tá saindo vídeo De Fortnite também Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Um grande beijo Tchau 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 Tchau